Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, faz mais ou menos uma semana que foi anunciado o passe de batalha do Apex Legends. Ele estaria custando 950 Apex Coins e estaria trazendo a mesma proposta dos outros passes de batalha que a gente já viu em diversos outros games. O grande diferencial desse passe de batalha é que ele foi extremamente decepcionante. Ele estava contando com itens bem simplórios, com itens bem fraquinhos, skins fracas, recompensas fajutas. E a galera, a comunidade em si, não curtiu o passe de batalha. E após esse grande momento para o Apex Legends que era o anúncio do lançamento do passe de batalha, que é um dos aspectos mais cruciais de um Battle Royale atualmente, a galera ficou bem decepcionada. E a partir desse momento que o jogo já tinha dado uma esfriada daquela hype monstruosa no começo, a gente teve uma fria ainda maior do que a gente estava tendo antes. Então o passe de batalha que era para reacender a chama da hype do Apex Legends acabou apagando ela ainda mais. E hoje o jogo não está mais em primeiro lugar em questão de Twitch, pesquisa. Já voltou novamente o Fortnite em primeiro lugar. E é justamente isso que a gente quer debater hoje. O Apex Legends já conseguiu assumir a liderança um momento. E como que ele poderia reassumir essa liderança? Como que ele poderia voltar com tudo? Então galera, quem fala com vocês é o Lina Central. E hoje eu e o White, nós vamos trazer para vocês as nossas opiniões, nossas ideias, de como o jogo poderia estar voltando para o em alta que ele estava em seu lançamento, né cara? É mano, tipo assim, eu sou um jogador de Fortnite, né? Eu sempre joguei Fortnite, sou viciadão. E eu dei uma parada no Fortnite quando anunciaram o Apex, porque eu curti muito o jogo. Tipo, porra, o universo do Titanfall, Battle Royale, a gameplay é insana. Mano, estava todo mundo no hype gigantesco lá no primeiro dia. Aí a gente ficou ali tipo duas, três semanas jogando naquela hype toda. E aí eles anunciaram que eles iam começar a lançar em seasons conteúdos, né? Tipo, novos heróis, novas armas, novo passo de batalha. E aí, cara, a gente ficou nesse hype. Quando chegou, decepcionou. E aí o que eu fiz? Ao invés de continuar jogando o Apex, eu dei uma desanimada muito grande, como você falou. Muita gente fez isso. E eu voltei para o Fortnite agora. Sim. E por que eu voltei para o Fortnite? Tem alguns motivos. O primeiro deles é, Fortnite é um jogo legal também, como o Apex também é. Só que a diferença do Fortnite é que, apesar dele ter muito mais tempo de produção, já está no mercado há muito mais tempo, ele sempre está se renovando. Não importa se é uma coisinha mínima, mas ele renova. Dentro do mapa tem o bairro, por exemplo, que eles mudam ali toda semana, entra um novo local, entendeu? Já é uma novidade. Toda semana, cada duas semanas, na verdade, eu acho que eles lançam um novo item, um novo veículo. Então você tem coisa para entrar no jogo. Até a loja, cara. A loja atualiza todo dia, você entra para ver que skin está na loja. Você sempre está ali com os desenvolvedores trazendo novidades para o game. Isso que faz o Fortnite ser atrativo. E é isso que eu acredito que o Apex Legends também tem que começar a melhorar. O passe de batalha foi um balde de água fria, cara. Sim, violento. Eles tinham tudo, eles tinham tudo para lançar um baita passe de batalha e fazer a galera continuar jogando. Agora pega aí, quantas pessoas compraram o passe? Quantas pessoas estão no jogo upando, jogando para upar o passe? Você falou uma coisa muito interessante, que essa questão de conteúdos novos, atualizações do Fortnite, é o que faz o jogo ser atrativo. Mas, cara, eu diria o seguinte, eu nem diria que faz o jogo ser atrativo, mas são essas atualizações que fazem a comunidade continuar no jogo, sabe? Porque, olha só, os dois jogos são Battle Royales, gratuitos, coloridos e acessíveis. Ambos têm uma proposta semelhante. Só que, o Fortnite, quando você entra no Fortnite, se você gosta do Fortnite e dá uma chance para o Fortnite, vai chegar um momento que você vai ficar cansado, que você não vai ter mais o que fazer, correto? Sim. Só que o Fortnite dá as ferramentas necessárias para você ter uma coisa nova. Então, você tem toda hora um passe de batalha novo. Você tem toda hora desafios novos que são lançados para você. Você tem toda hora uma atualização que está trazendo veículos, novas armas, novos pedaços do mapa. Toda temporada sempre tem uma coisa nova. Então, o jogo cansa. O jogo até pode cansar. Mas são essas novidades que mantêm o jogador interessado. É mais uma questão de fazer a manutenção da sua comunidade, fazer com que eles mantenham interesse, do que simplesmente chamar atenção. Porque o jogo já tem uma atenção da mídia atual. E é justamente aí que o Apex Legends está pecando, como você mesmo falou. O Apex Legends não está tendo o mesmo cuidado de Fortnite com questão de atualização. Claro, o jogo acabou de lançar. Ah, claro, é a primeira temporada. A gente sabe disso. Mas ele está querendo competir em um mercado em que as empresas já estão trabalhando no 220, cara. É tudo muito rápido. É muito conteúdo postado rapidamente. E se você não, sabe, acelerar o seu jogo, se você não acelerar o seu desenvolvimento, você vai perder a sua corrida. Você vai perder a sua chance. Porque você... O PUBG está aí para provar isso. Cara, literalmente, hoje em dia a gente tem mais gente assistindo Rocket League na Twitch do que assistindo PUBG, cara. E é engraçado porque três anos atrás, PUBG tinha dominado o mercado. Só se falava de PUBG, cara. PUBG era o jogo no momento. E hoje ele está aí. Está ligado onde ele está? Então, deu uma queda violenta. E se o Apex Legends não quer dar uma queda violenta e se tornar um PUBG 2.0, ele precisa dar uma atualizada no seu conteúdo, no seu desenvolvimento. A gente está falando de, como o White disse, atualizações constantes. Precisamos de mais atualizações. A gente teve a primeira atualização após o lançamento, que foi algumas semanas após a data inicial, que trouxe a Havoc, a nova arma do jogo. Foi uma adição legal? Foi. Mas foi a única adição que a gente teve antes do passo de batalha, com o novo herói. Então, é muito pouco conteúdo em muito tempo. Entende? Pouco conteúdo para um Battle Royale que é sempre a mesma coisa. Exato. É basicamente isso. O Fortnite, por exemplo, traz o show do Marshmallow, cara. Movimenta a comunidade toda, tá ligado? Para o evento. E é uma coisa, tipo... É uma coisa besta. É. É uma coisa pequena. É. Mas é diferente, velho. Quando que você viu um show de música eletrônica dentro de um jogo? É. Ao vivo? Então, né? Não tem, gente. Não tem. É uma coisa tão simples e que funciona muito bem. Sim. O Apex, por exemplo, por que que não tem ainda o modo solo? Por que que ainda não tem o modo duo? Já seria uma coisa a mais no jogo para trazer jogadores que querem jogar solo. Tem gente que não quer jogar em equipe, pegar dois caras random, atrapalhando o jogo. Cadê a atualização do modo solo? Por quê? Por que que não colocou ainda? Tá demorando já. Já tem mais de um mês de lançamento, entendeu? E tem outra, Lion. O Apex Legends tem um grande problema que, além de não estar produzindo conteúdo, não estar lançando conteúdo, tem pessoas saindo do jogo não só por causa dessa questão. Tem gente saindo por causa dos hackers. A gente tem aquele grande problema chinês. Os caras tão vendendo hackers no Facebook, velho. Por um dólar, dois dólares, não sei quanto é que é o preço lá. Então, mano, tá sinistro o bagulho. Então, cara, tá todo mundo reclamando dos hackers. A Respawn e a EA tem que fazer alguma coisa com hackers e com o conteúdo. Pro Apex poder voltar a bater de frente com os jogos que estão na frente dele, cara. A gente precisa de mais segurança. A gente precisa acabar com esses hackers, que eles estão sendo um problema violento no Apex Legends. E a gente precisa dessas atualizações. A gente precisa de novas armas, novas skins, novidades com mais frequência. Se vocês não trouxerem novidades, acaba saindo da boca do povo. A galera acaba não falando sobre isso, entende? E eu acho que um dos mais importantes, que é talvez um motivo principal desse vídeo que tá rolando, né? Desse debate. Que é o passe de batalha. Eles têm que dar uma upada nesse passe de batalha. Eu sei que tem gente que fala que é a primeira vez, é a primeira temporada. Eles estão testando. Ou então, ah, é mais skin pra arma porque o jogo é em primeira pessoa. Eu compreendo isso, gente. Mas ainda não justifica o que tá acontecendo. A EA é uma empresa bilionária. Eles têm bilhões em mercado de ação. Eles têm todo o dinheiro necessário pra financiar a Respawn, pra eles criarem um conteúdo foda no passe de batalha. E os estúdios são gigantes, cara. Não é duas pessoas produzindo jogos. Exato. São centenas de pessoas trabalhando em diversos jogos. Cara, a Craterion, que faz o Need for Speed, fez as naves espaciais do Battlefront. E aí quem fez o modo campanha do Battlefront foi outra companhia da EA. E aí o Battlefront é uma mistura de três, quatro estúdios, entende? A mesma coisa pode estar rolando no Apex, entendeu? Eu não tô falando que vai ter estúdio trabalhando em Apex. Mas mesmo que eles não tenham o pessoal necessário, a EA consegue agregar pessoas, sim. E administrar esses trabalhadores pra criar um conteúdo novo. Então a gente precisa de um passe de batalha melhorado. A gente precisa de muito mais conteúdo. O que a gente tem aqui não é o suficiente. Pode ter sido um teste, pode ter sido a primeira vez. Mas não é por causa disso que a gente vai passar pano. A gente não pode passar pano. O que a gente pode fazer é dar o nosso feedback, é criticar pra, na próxima vez que eles lançarem um passe de batalha, o passe de batalha é ser bom, ser decente e valer o nosso dinheiro, entendeu? Pra gente ter um Apex Legends melhorado, cara. Se o Apex Legends deseja realmente bater de frente com o Fortnite, bater de frente com o PUBG, e ser um Battle Royale forte, se manter forte no mercado, ele precisa estar a par do que tá acontecendo e se atualizar, se reinventar e trazer novidades pros seus jogadores. Porque caso isso não aconteça, a gente vai acabar indo embora, sabe? É questão, tipo, modificação de mapa. Teve a primeira temporada, modificou-se o mapa de alguma maneira, cara? Sabe? Tá, mas aí você vira e fala, Ah, Lion, você não precisa modificar o mapa que nem o Fortnite, pode fazer outra coisa. Tá, mas rolou alguma modificação na gameplay de Apex Legends desde que anunciaram o passe de batalha? Nada. Não tem nada diferente no jogo. O que tem agora é que tem a nova lenda, o Octane. Mas fora isso, nada mudou na parte de temporada, sabe? Parece que a temporada nova do Apex Legends não agregou nada. Apenas uma nova maneira de você gastar dinheiro com o jogo. Então, precisamos mais do que isso. O mercado cobra mais do que isso se eles quiserem estar no padrão, velho. Se eles quiserem quebrar o padrão e estar no padrão, eles têm que fazer mais do que isso. Pelo menos na minha opinião, né, White? É isso aí, eu concordo. Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que o Apex Legends precisa fazer pra se manter forte no mercado e se ele realmente quiser bater a concorrência, crescer ainda mais? Deixe a sua opinião e as suas ideias de como o game pode melhorar e bora debater sobre o futuro do jogo, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.